Então, aqui é Fábio, diretamente do Guitarra Leão TV, fazendo umas imagens diretamente da ES. Aqui é dentro da área VIP da Roland. Vejam só que a Roland proporciona todo o conforto por aqui. E aí André, tá gostando da ES? Oh, show de bola! Tá achando legal? Legal pra caramba! Tá curtindo? Curtindo pra caramba, tocando um montão aí! Legal, tá na sua cara, valeu! Valeu! A parceria tá ok? Os caras são uma máquina, rapaz! Legal! Você liga o ON ali, os caras estão tocando, não para! Bacana! Muito bom, muito bom! Parabéns! Valeu, obrigado! Aqui é o nosso consórcio de trás. O lugar é onde... Vamos se apresentar. Oi, Slava. Aqui é o Alex, passando o prêmio com o Maurício. E o internet depois... Aqui é o Fabio, que está na Rally. E nos mostra pra vocês... A visão da Rally. Aqui é o Fabio. Os caras estão aqui no Rally. Aqui é o Fabio. diretamente da ES Brasil, do Study College, olha o movimento dos mixers aqui, a galera ouvindo, a gente produz, olha quanta gente aqui, os mixers são todos montados, todos é o Big Brother, olha lá, isso o Big Brother 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 o Big Brother